Senhor, excelente és pra mim Senhor, meu coração te admira Gosto do teu jeito de agir E do modo como tu operas em mim Grandes coisas, Senhor Senhor, tuas misericórdias são sem fim Senhor, só o teu perdão me dá alegria Gosto do teu jeito de agir Pois cada dia o teu amor revela Em mim nova vida, Senhor Eu cantarei ao meu Senhor o cântico Porque ele é bom e me tem feito bem Eu cantarei ao meu Senhor o cântico Porque ele é bom e me tem feito bem Excelente és pra mim Senhor, meu coração te admira Gosto do teu jeito de agir E do modo como tu operas em mim Grandes coisas, Senhor Eu gosto do teu jeito de agir E do modo como tu operas em mim Grandes coisas, Senhor Em mim grandes coisas, Senhor Em mim grandes coisas, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Amém. 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 O que precisamos para o dia a dia, indica a postura mais correta, e assim a nossa vida se completa. Senhor, fala com esse povo que te adora, fala, somente o teu querer é que lhe importa. Fala, fala, de coração aberto te ouviremos, e agradecidos obedeceremos. Amém. Senhor, fala com esse povo que te adora, fala, somente o teu querer é que lhe importa. Fala, fala, de coração aberto te ouviremos, e agradecidos obedeceremos. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala comigo, Senhor. Fala, fala, fala comigo. Fala, fala. Fala, fala. Amém. 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 Música 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 Em Jesus nascer de novo É nascer O passado vem se lembrar É nascer No plano de um mundo novo É nascer No plano de um mundo novo Música 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 Um reino perdido Onde o mal na cidade Honrava malfeitores Onde a bondade O amor e a fé Puxavam como flores Música Tudo é sacrifício e trabalho Tudo era motivo pra morrer Pouca esperança Pouca esperança nas pessoas Quem poderia passar Tudo aquilo e vencer Música Não havia paz Nem liberdade Só monotonia De viver Medo, horror, Promiscuidade Quem poderia passar Quem poderia passar Tudo aquilo e vencer Jesus Música Música Todos queriam Um homem guerreiro E grande libertador E o rei majestoso Forte, justiceiro Secasse a fonte da dor Música Logo uma notícia se espalhava É chegado o grande salvador E veio sem escudo e espada Para mudar essa sorte Somente amor Música Logo uma notícia se espalhava É chegado o grande salvador Música E veio sem escudo e espada Para mudar essa sorte Somente amor Música 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 Logo uma notícia se espalhava Música É chegado o grande salvador Música E veio sem escudo e espada Para mudar essa sorte Somente amor Música Jesus Música Jesus 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 Música 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 Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital E a paz no interior Feliz é a nação cujo Senhor é Deus O povo em tudo vê motivo pra cantar No estado em que a riqueza é Jesus do coração Diferente do mundo e sua política de vida Ser governado por um justo e fiel Já conhece a crise como resolver Resumiu as leis da vida Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital E a paz no interior Na periferia com toda luz O centro faz sair um tubilão de vida A estrada da vitória Pra quem crê cumprir Seu mandato É decreto de justiça Ser governado por um justo e fiel Já conhece a crise como resolver Resumiu as leis da vida E diz Amai-vos uns aos outros Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital E a paz no interior Jesus é alegria na capital Sinceramente reconheço estar Muito agradecida e de coração Nesta canção eu quero declarar Que me retiraram A febre da vacilação Pirado e pro baixo Vazinho e louca E nada pra me satisfazer Sexo, droga, aceita as temporias Quem poderia me compreender Me apresentaram a alguém Chamado Jesus E me disseram que ele tinha morrido por mim Que morreu pra me dar a vida Até pra morte Pai da eternidade Pai da eternidade Meus lápis Meus lábios te louvam Meus lábios te louvam Amado E me disseram que ele tinha morrido por mim Que morreu pra me dar a vida E morreu pra me dar a vida E morreu pra me dar a vida Pai da eternidade Pai da eternidade Meus lábios te louvam Por essa grande dose de amor Autor das estrelas Autor da existência Do saco O consumador Árvores plantadas junto a riveiros de águas Que correm sem parar No duvido o tempo dá seu fruto E sem luto Suas folhas não caem E nem secam Jamais Assim é o homem que sabe escolher O caminho que deve seguir No conselho de Deus optou por viver Garantindo prazer Para sempre É feliz Tudo quanto fizer na vida prospera Tem raízes firmadas no Deus Criador Criador Leva consigo a força e a beleza da vida Tão linda Vida Música Música Tudo quanto fizer na vida prospera Tem raízes firmada Tem raízes firmadas no Deus Criador 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 Leva consigo a força e a beleza da vida Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra tu crer, na verdade só depende de você. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir o seu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé. Que és de Deus, e és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir. De vencer não deves desistir. Busque, clame, porque deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bateu. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra tu crer. Na verdade só depende de você. Tchau, tchau. Entregue-se, confie em Deus Tudo isso é pra tu crer Na verdade só depende de você Legenda Adriana Zanotto